Então, nessa ação penal 503.65.18.76, depoimento do Sr. Otávio Marques de Azevedo. Sr. Otávio, em condições normais, o Sr. está sendo acusado de um crime e em condições normais o Sr. teria o direito ao silêncio. Não respondendo nenhuma pergunta, se o Sr. utilizasse esse direito, isso não entraria em nenhum prejuízo. Mas é sabido que o Sr. fez um acordo com a Procuradoria Geral da República e através do qual o Sr. se comprometeu a dizer a verdade perante a justiça e o Sr. renunciou esse direito ao silêncio. É isso mesmo, Sr. Otávio? Exatamente, é isso mesmo. O Sr. pretende manter esse acordo? Pretendo, sim, Sr. Então, Sr. Otávio, eu vou lhe advertir por força de lei que o Sr. não tem nem o direito ao silêncio. E se o Sr. faltar com a verdade, o Sr. responde por falso testemunho, além do Sr. perder o seu acordo. Certo? Certo. Sr. Otávio, eu tenho o depoimento que o Sr. prestou aqui na sua colaboração, mas essa é a ação judicial, então muita coisa precisa ser repetida, renovada e eventualmente algumas questões esclarecidas. Eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível. No seu depoimento, eu verifico aqui que o Sr. menciona que o Sr. atuou principalmente na área de telecomunicações, na Drásio Gutiérrez, é isso? Exatamente, Sr. E que por volta de 98 o Sr. assumiu a holding do grupo? Esse tem um equívoco, foi datilografado errado, é 2008. Ah, 2008. É, 2008. Perfeito, certo. E como presidente da holding, também essa área da construção estava, vamos dizer, encaixada dentro da sociedade de ações. Exato. Quer que eu dê uma pequena explicação? Sim, sim. Eu poderia lhe mostrar, inclusive, um quadrinho só para exemplificar? Não, tem problema. Certo, como o Sr. pode ver, essa é a estrutura gerencial do grupo Andrade Gutiérrez. Então, tem um conselho de administração, um comitê executivo ligado ao conselho, formado por conselheiros, e o presidente da holding, que é a função que eu exercia, então, de 2008 a 2015. Bom, abaixo, nós temos aqui oito vice-presidências, sendo que as duas primeiras, elas são vice-presidências de investimento, responsáveis pela gestão, pela participação, pela administração das participações nossas nestas empresas que estão listadas aqui. E elas têm um board, chamado board de investimentos, que avalia os negócios e que também faz o encaminhamento das oportunidades que eles têm aqui dentro, que eles geram aqui dentro. Da mesma forma, eu vou para a ponta direita aí, tem a vice-presidência de engenharia e construção, onde estão toda essa parte de obras, que tem também um board, esse board é formado pelo vice-presidente, que preside o board, e por alguns desses vice-presidentes aqui, da holding aqui. Eu nunca fiz parte de nenhum desses dois boards. Bom, a construtora Andrade Gutierrez, então, é este quadro aqui, é a Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. É o nome dessa empresa de construção. Andrade Gutierrez Engenharia e Construção, que é subordinado, então, o vice-presidente de engenharia, que também preside a Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. E aqui estão as unidades de negócio da Andrade Gutierrez Engenharia e Construção. Então, a minha função aqui, a parte de telecomunicações, ela acabou ficando aqui dentro, em telecomunicações e tecnologia, e aqui eu atuava diretamente, até porque eu presidia o conselho da Telemar Participações, que era a controladora da Oi, e também a da Context Participações. Então, a minha função aqui, além dessa atuação muito predominante nessas duas, nessas áreas de tecnologia e telecomunicações, era de apoiar essas duas atividades de investimento e de engenharia e construção. Quem que era o presidente da Andrade Gutierrez Engenharia e Construção nesse período, ou chamaria vice-presidente? É, foram três pessoas. Foi de 2008, quando eu assumi, era o Rogério Nora, ficou até final de 2011, depois aí, começo de 2012, aí entrou o Leandro Aguiar, que ficou até, me parece, fevereiro ou março de 2014, e depois assumiu o Ricardo Sena, que até o início desse processo era o presidente. Eu, atualmente, acho que ele ocupa somente a minha exposição. Ele, atualmente, é presidente da Rode. E qual que era o seu grau de participação nas decisões desse setor da Andrade Gutierrez de Construção? Então, voltando aqui diretamente para a engenharia e construção, eu apoiava a parte de engenharia, especialmente em dois aspectos. Quando a área de investimento em engenharia, elas tinham alguma atuação conjunta, por exemplo, vão participar de uma concorrência, de uma concessão pública. E a concessão pública é uma decisão da área de investimento. Vamos investir naquela concessionária pública ali, ou vamos desenvolver uma concessionária. E que requer projetos, execução de projetos, como no metrô de Salvador, por exemplo, a CCR, que é uma empresa que nós participamos, ela está executando uma obra de uma concessão. Então, o gestor, do ponto de vista de investimento, é essa pessoa aqui, porém, a obra lá é executada pelo pessoal da engenharia. Isso aqui sempre teve muito conflito, especialmente quando o projeto era desenvolvido. Então, havia muito conflito entre a engenharia e a área de investimento. Então, nesses momentos, quando tinham esses projetos, e tiveram vários, eu arbitrava ou mediava, mas mediava, menos arbitrava e mais mediava, para que a coisa pudesse se desenvolver. A outra atuação minha era no sentido institucional, como presidente do grupo, de fazer a parte toda de representação. Então, tem uma reunião com o ministro Flandital, tem uma reunião com o presidente de não sei de onde. Enfim, então, essa representação, ela sempre era requerida para se fazer no nível do executivo máximo do grupo. Então, eu fazia essa representação. Eu tinha um vice-presidente institucional, que era o Flávio Machado, que também está nesta ação. O Flávio fazia, sempre fez o acompanhamento mais direto, com as autoridades, especialmente na parte institucional, político, governamental. E eu fazia a representação e participava de reuniões, seja com o presidente da república, seja com o ministro, eu participava de conselho nacional, industrial, enfim. E esse era o meu papel básico. A denúncia aqui descreve uma série de obras, grandes obras, que Andrade Gutiérrez teria participado junto a Petrobras. O senhor não participava dessas decisões, por exemplo, Participar da licitação, de uma obra na refinaria. Não, nunca participei de nenhuma discussão de mercado, ou seja, vamos participar daquela licitação ali, ou não vamos, vamos, não vamos. Isso é uma decisão. Aqui dentro tem a área industrial, que no caso teve algumas das pessoas citadas exerceram essa função aqui. Então, Petrobras era ligado aqui nessa área industrial. Então, eles discutiam isso aqui numa reunião de diretoria executiva com a presidência, na época, do Rogério Nora. Então, era uma coisa que eles decidiam se iam apresentar a proposta, como que iam apresentar a proposta, enfim, os parâmetros, jamais isso foi consultado a mim, não eram obrigações deles de me consultar, jamais foi levado a mim, eu nunca participei de uma reunião de conselho ou de board para decidir se vai apresentar, não vai apresentar, qual o valor da proposta. E não existe assim, nunca fui consultado, porque não era obrigação me consultar. Mesmo esses contratos bilionários? Sim, 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 não, nunca. O dois acusados aqui nesse processo, o senhor Antônio Campello e o senhor Elton Negrão, prestando depoimento, afirmaram que havia uma reunião entre as grandes construtoras, entre elas Andrade e Gutierrez, que havia uma divisão de preferências de obras da Petrobras nessas licitações, ajuste de preferência em licitação. O senhor tinha conhecimento disso? Não, senhor, eu não tinha conhecimento e não participava. Eu jamais sentei para conversar com executivos de empresas ou sócios, ou seja o que for, sobre algum tipo de projeto específico de engenharia, de obra, de licitação. E esses executivos da própria Andrade ou os presidentes nunca lhe reportaram que havia essa situação? Não, eles não tinham essa obrigação. Não havia essa obrigação formal, nem estatutária, nem gerencial, de me reportar. Da mesma forma que nas outras unidades de negócio aqui, nessas empresas, também elas tinham direção própria, operação própria, aqui era exatamente a mesma coisa. Essas unidades de negócio aqui, elas funcionavam muito independentes uma da outra, inclusive. Muito provavelmente, aqui dentro mesmo, eles não tinham essa permeabilidade de informação entre eles, muito provavelmente. Ou seja, não necessariamente o cara da área industrial sabia o que o cara da unidade Brasil estava fazendo lá, ou da América Latina. Agora, tinha uma diretoria executiva estatutária, que decisões que eles tinham que tomar, eles decidiam, junto com o presidente, que era o doutor Rogério, dentro desse nível da diretoria. O senhor, no seu depoimento, o senhor faz um relato de uma reunião em 2008 com dirigentes e tesoureiros do Partido dos Trabalhadores. Eu pediria que o senhor me descrevesse esses fatos. Sim, senhor. Bem, o Flávio Machado, ele, na época, era diretor institucional da construtora, na época chamava construtora Andrade Gutierrez. Hoje, Andrade Gutierrez, Engenharia e Constituição. E ele me procurou dizendo que estava sendo pedido a ele um determinado nível de contribuição para o Partido dos Trabalhadores e que ele estava muito desconfortável com esse assunto. Era através do Paulo Ferreira, que era o secretário, não, tesoureiro, parece, do Partido dos Trabalhadores. E que, se eu... Ele sentia que estava acima da capacidade dele de tomar qualquer posição e que ele procurou o Rogério e que era o presidente, chefe dele e que o Rogério também se sentiu porque era Partido dos Trabalhadores, estava na presidência da República, isso podia envolver outros interesses do grupo, alguma coisa. Me pediram para... O Rogério e o Flávio, então, para que eu pudesse fazer uma reunião para resolver esse assunto. E o Flávio, então, marcou essa reunião que ocorreu em São Paulo, lá no prédio nosso, no nono andar do nosso prédio, na sala de reuniões, e veio o senhor Ricardo Berzoini, Paulo Ferreira e João Vacari. eu e o Flávio Machado. E a posição colocada pelo Ricardo Berzoini foi de que nós éramos grandes parceiros do governo, que nós tínhamos muito... muito... uma participação muito importante nos projetos do governo e que isso... eles pediam uma colaboração, uma contribuição... colaboração não, uma contribuição eleitoral de 1% de todos os projetos federais que a Andrade estaria executando e que já tinha executado de 2003 para frente. ou seja, projetos inclusive até já terminados. E também dos projetos futuros. Foi... eu realmente estranhei demais a colocação e essa reunião foi uma reunião realmente do ponto de vista empresarial extremamente desagradável, mas quem tinha capacidade de resolver ou não sobre este assunto era o dono do projeto. era quem era responsável pelo projeto. Então, eu fiquei bastante... assim... enfim... constrangido ali pela forma como... pelo pedido de 1% de contribuição. Perguntei se isso ia representar algum benefício para a empresa. Falou que não tinha obrigação de nada, que não iriam atuar no sentido de nos ajudar a conquistar mais coisa, nem diminuir... ou seja, não iriam atuar a favor da gente. Em nada. Era simplesmente uma atitude de... 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 de apoiamento a um partido político que estava no governo. Sim. Embora seja uma questão de percepção, o tom dessas... dessa solicitação, o clima dessa... É, foi... foi... foi desagradável porque a minha reação foi desagradável também com ele. mas, é assim, não houve... foi dura. Uma reunião dura. Uma reunião dura e eu... eles queriam que... como era um ano eleitoral, isso foi em maio, para ficar bem claro, isso foi... por volta de 15 a 20 de maio de... eu tenho impressão. O final de abril foi nesse período. Final de abril e maio de 2008. Era um ano eleitoral, eles estavam ali realmente arrecadando dinheiro para a campanha. Para mim, estava claro isso. Só que a abertura... o tamanho da... do pedido foi muito maior do que simplesmente uma eleição de 2008. Mas o senhor deu uma resposta? A resposta foi que nós iríamos levar... eu iria levar esse assunto ao Rogério Nora, que é o presidente da consultora, e que... posteriormente, o Flávio faria contato com eles. Eu não tive com eles nesse contexto, eu não voltei a estar com eles, e o Flávio é que levou a resposta. E levei ao Rogério. O Rogério gastou um bom tempo avaliando, só para voltar num dado, sobre a... o passado, já na reunião, nessa reunião, eu já disse para eles que eu nem levaria esse assunto. Sobre presente e futuro, o Rogério que se manifestasse. O Rogério, ele é que fecha as propostas, ele que assina os contratos, ele que tem a responsabilidade pela gestão dos contratos. Então, vou levar para o Rogério para ver se isso pode ser atendido dentro dos contratos que ele tem lá. Porque contrato assinado, se ele pagasse, ele ia ter que tirar do resultado do contrato, porque ele não ia fazer um ovo, chegar lá no cliente dele e pedir para crescer o preço. no contrato futuro, até poderia colocar no preço novo, mas não no contrato existente. Então, o Rogério avaliou e falou, olha, vamos fazer. Tá bom. E o Flávio... Falou. Na mesma ocasião? Não foi muito... Como era período eleitoral, eles estavam cobrando, não demorou muito não. Eu, sinceramente, não sei quanto tempo, mas foi na mesma ocasião. Provavelmente ali em 15, 20 dias, um mês no máximo, esse assunto foi respondido para eles. Foi respondido para eles que só faremos sobre os contratos existentes. Alguns contratos que o Rogério iria identificar quais e os contratos futuros que tivesse. Mas essa solicitação deles não era uma solicitação que abrangia todo o grupo ou só abrangia a engenharia e construção? Não, só a engenharia e construção. E até para explicar para o senhor, porque essa é uma ação referente a Petrobras, não foi uma reunião sobre Petrobras, foi reunião sobre o conjunto dos projetos federais. Mas eles abordaram só isso aí, quer dizer, ou seja, não havia nada referente à área de investimento. Não, nada. Nem telecomunicações, nada. Então, foi respondido e o Rogério com os executivos dele procurou equacionar isso aí dentro da matriz de resultado e de custos. Qual foi o seu acompanhamento a partir disso? O acompanhamento meu foi o seguinte, eu passei a cuidar da parte eleitoral do grupo, porque era uma forma do grupo enxergar essa parte eleitoral, eu passei a acompanhar e a ter responsabilidade sobre isso a partir de 2010. Até 2010, era a construtora que cuidava, Flávio, Rogério, os executivos lá, e eles que cuidavam. Então, eu não acompanhei o que aconteceu em 2008 e 2009. Em 2010, já tinham cobranças então pesadas do Vacari, aí o Vacari passou a ser o cobrador, então ele passou a fazer visitas insistentes e especialmente ele ia me procurar para dizer que os executivos não estavam cumprindo as doações. E aí, recorrendo a mim para isso. E eu disse para ele, isso aí é com eles e eu não quero saber, Vacari. Isso aí é problema seu. Mas o senhor não era responsável pela parte das doações? Eleitoral. Eleitoral, mas é que eu tenho aqui até outros quadros que eu posso mostrar para o senhor, é que nós fizemos doações fora do período eleitoral. Ou seja, foram feitas doações ao PT em 2009, foram feitas doações ao PT em 2011, foram feitas doações ao PT em 2013. Então, aí houve pagamentos dessas contribuições também nesses períodos que não foram períodos eleitorais. Então, mais uma vez, de 2010 para frente, eu tinha conhecimento. Como é que era? o Vacari ia cobrar e eles, inclusive, fora do período de contribuição eleitoral em 2010, tem contribuição, antes de 1º de julho e nos outros anos também, em 2012, 2014, também tem. Ou seja, durante o primeiro semestre, que não era um período de doação eleitoral, tinha-se contribuição ao PT. e de por que que tinha? Porque estava cumprindo o compromisso lá assumido com o senhor Ricardo Bezoína. Os repasses desses compromissos foram todos feitos através de doações registradas? foram todos. Quer dizer, eu garanto para o senhor que todos aqueles que foram registrados, enfim, porque como que era feito o processo? eles encaminhavam o pedido da doação, isso era feito de uma forma centralizada, eles encaminhavam o pedido de doação, o pessoal da engenharia encaminhava o pedido, olha, vamos pagar agora em 2010 tanto, tanto e tanto de bônus eleitoral vinculado aos projetos que nós temos aqui. A Andrade era conhecida como má pagadora desses compromissos. Então, isso gerava muita reação lá do Vacari, por isso ele ia cobrando sempre, cobrando, 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 mas o fato é que foi pago. E com essa referibilidade do compromisso assumido lá do 1%? Isso, exatamente. E ele chegava a se referir especificamente a obras? Não, ele falava, a obra que ele realmente, que ele falava comigo mais diretamente, foi a obra que ele falou comigo diretamente, era Belo Monte. Primeiro, porque também era muito dinheiro e segundo, porque estava fora do acordo do Bezoine, porque Belo Monte era uma empresa privada, não estava no acordo com o Bezoine. Porém, como foi feito, como está aí também, foi feito um entendimento aí fora com a parte sobre Belo Monte e o Vacari era o cobrador também, então ele vinha cobrando Belo Monte também. Belo Monte também numa base percentual em cima do contrato. 1% sobre o contrato, dos quais 0,5% para o PT e 0,5% para o PMDB. Certo. Teve pagamentos também feitos por fora desses compromissos? No PT não, teve 0,5% para o PT e foram todos feitos em pagamento em bônus eleitoral. E como é que o senhor encarava essa situação? Porque uma doação eleitoral ou uma doação partido pelo menos a compreensão que se tem que é uma coisa espontânea ou voluntária e isso no fundo era um compromisso. Como é que o senhor explica isso? Com toda a seriedade, Sr. Juiz, primeiro, nós se compararmos todas as contribuições feitas nesse período de 2008 para cá e eu respondo pelas de 2010 para cá, elas foram feitas dentro do raciocínio de que era um bônus eleitoral, não que fosse, que era um bônus eleitoral que era uma coisa legal. Nós não víamos isso, eu não tinha, vamos dizer, a percepção de que eu estaria cometendo um delito em relação a isso. E a verdade é que ele foi pressionado, nós fomos pressionados, eu pessoalmente fui pressionado para aceitar aquele entendimento em 2008, porém, a contribuição, ela era uma contribuição que ela se enquadrava dentro de um processo legal, formal, formal, legal. Agora, sem dúvida, a decisão originária daquela contribuição vinha de alguma coisa que não era correta, mas nós não tínhamos essa percepção. hoje, completamente, a gente entende que não era correta, porque senão não teríamos feito, porque a vontade nossa era não fazer, a vontade da construtora Andrade Gutiérrez, do Rogério com a equipe dele era de não fazer, a minha era de não fazer também. E por que fizeram? Olha, eu gostaria, porque, por não ter vantagem nenhuma, eu tenho a impressão que é uma coisa inexplicável do ponto de vista das relações até empresariais, porque, se não tivemos vantagem, se a parte do que foi contribuído já estava, foi tirado de resultado, porque eram contratos já definidos, não havia razão. no caso de Belo Monte, houve uma razão específica. Sim. Agora, no caso aí do acordo com o Bezoine, não, nós não tivemos vantagem nenhuma, em nenhum momento nos foi oferecido um trampolim de relacionamento, porque, inclusive, sinceramente, eu acho que o grupo não precisava desse trampolim de relacionamento. mas houve alguma ameaça, houve alguma retaliação, o senhor mesmo mencionou que a Andrade era uma má pagadora dessas coisas. Isso. Houve alguma retaliação, alguma coisa? Não houve, com toda sinceridade, não houve, não havia ameaça. Havia, era a cobrança insistente. Eles, essa coisa aí era muito assim de se estabelecer uma parceria, cuja melhor resultado é a manutenção do status de relacionamento e de posição da companhia em relação ao governo. Porque nós estamos falando de governo federal. Certo. Alguns dos executivos da Andrade Gutierrez de Aria e Construção, relativamente às obras da Petrobras, declararam que não só houve pagamento ao partido, mas também aos executivos. da Petrobras. Como é que isso se enquadrava dentro desse... Isso... Ou se é que se enquadrava? Isso, eu posso... A minha declaração que eu já declarei e continuo declarando é, nunca fui consultado, não sabia. Isso não é... A Andrade Gutierrez jamais, o consultor jamais tratou disso internamente, em fórum interno, qualquer que seja. disso aí com o mínimo de publicidade interna que seja. Eu não... O senhor sabia. Eu não sabia, por exemplo, hoje eu estou muito bem informado de tudo, evidentemente, mas eu não sabia da existência do contrato, nem que existia Tecnizes. Nunca soube disso. Sim, sim. Tá? A outra lá, como é que chama do Mário Góes? Tec... Tec é... Rio Marini. Rio Marini. Não sabia da existência e não conhecia Mário Góes. Mário Góes, eu fui conhecer ele no CMP. Um outro que participou, que eu fiquei sabendo pela, acho que pela revista Isto É, foi o Adir Assad, de que Andrade tinha feito alguma coisa com o Adir Assad. Sim. E realmente, foi, assim, nunca soube. Mas não sou só eu, não. Se você perguntar para qualquer vice-presidente aqui, você também não sabia, não. Sim. Mas assim, depois que o senhor ficou sabendo disso, o senhor conseguiu elucidar como é que funcionava isso? Porque o senhor disse que tinha uma contribuição definida, que foi definida com o senhor, com o senhor Rogério, na hora de 1%, que é o partido. Isso. Certo? Outros foram aqui ouvindo os executivos e disseram que pagavam 1% do valor dos contratos da Petrobras e metade disso ia para o pessoal da, executivos da Petrobras e outra metade ia para o partido, pelo menos para alguns contratos. É. Isso, essas duas situações se intercomunicavam? Não, nunca se intercomunicaram. Pelo menos, não com o meu conhecimento, porque não foi tratado, esse assunto nunca foi tratado. Eu nunca tratei com nenhum executivo da Petrobras sobre esse assunto. Eu nunca tratei nem com o executivo da Petrobras, muito menos, sobre esse assunto. Não houve esse tipo de tratativo. Quando o senhor falou lá com o senhor Rogério na hora, por exemplo, ele não lhe disse que já haviam contribuições sendo feitas? Não. Ou que eles contribuíam também para os agentes da Petrobras? Olha, o que eu sabia em geral sobre contribuições ou propinas pagas a executivos públicos era de natureza geral. Nunca fiquei sabendo quem ganhava o quê, por quê e de como. Ou seja, era de que o ambiente, está certo, não só lá, mas também em outras áreas de governo, de onde a Andrade trabalhava, que existia esse ambiente e que muitas vezes acontecia deles tomarem a decisão de fazer um pagamento de propina. Agora, como nunca fui consultado, nunca foi trazido a mim, nunca foi... Eu não tinha essa... Eles não tinham obrigação e eu não tinha nem tempo de cuidar deles também dessa intimidade da construtora, porque eu tinha também toda a minha tarefa para fazer na área de tecnologia e telecom. Perfeito. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos. Então, retomando aqui na ação penal 503,65,18,76, depoimento do senhor Otávio Marques Azevedo, ainda continuadas por conta do juízo. Quem fazia um controle sobre esses pagamentos, sobre esses compromissos, da parte compromissada? A própria construtora, a própria construtora com cada uma das suas unidades de negócio. Eles é que sabiam o que é que deveriam. E eles informavam num conjunto, olha, é tanto nesse ano o nosso... O Vacari está cobrando, está cobrando aí. Está cobrando, mas nós só vamos pagar tanto. Nem sei se tinha relação direta com o faturamento daqueles projetos que o Vacari estava falando. Não era organizado. nunca foi organizado. E nem da parte do Vacari. Mas eles não prestavam contas ao senhor essas informações, por exemplo, para o senhor poder responder essas demandas também diretas do senhor Vacari? Não, eu não controlava. Eu realmente não controlava. E a orientação dada ao Vacari é que fosse conversar diretamente com a construtora. Ele vinha e me pedia ajuda para eu motivar a turma da construtora. Mas ele próprio tinha contato direto com a turma da construtora. É possível que o pessoal da construtora que nessa contribuição no porcento parte fosse destinada aos executivos da Petrobras diretamente por decisão deles? Nem duvido. Contribuição, essa contribuição, eu, sinceramente, ao ver o que aconteceu em Angra, ao ver o que foi informado nesse próprio processo em relação aos diretores da Petrobras com a Andrade Gutierrez, eu não posso dizer para o senhor impossível, mas eu posso dizer que é improvável que eles tenham usado essa argumentação desse 1% para pagar propina para pessoas físicas lá dentro da Petrobras. eu acho improvável. Essa empresa Zagop Angola que teria... É uma subsidiária da construtora. Da construtora. É, porque a construtora tem várias consórcios, tem várias empresas penduradas nessas unidades de negócio aí. esse pagamento que é retratado da denúncia de 5 milhões e tantos dólares, mais até, né, mais de 5 milhões de dólares. Só informação, senhor Luiz. A Zagop está aqui, Europa-Ásia. Isso, o presidente dessa unidade é o presidente da Zagop. é esse pagamento de mais de 6 milhões de dólares da Zagop para essa PAD Corporation no exterior que é do senhor Mariboz. Supossamente, os valores foram repassados pelo Barusco. Isso não passou pelo senhor? Fiquei sabendo no processo. O princípio são essas que são os juízes e eu passo para o Ministério Público. Silêncio, só um esclarecimento, senhora senhora. Sim, sim. O senhor já falou bastante, muita coisa. Existe notícia que um ou dois reais falaram sobre uma reunião, um jantar, uma visita que o senhor teria recebido do senhor Genu, João Cláudio Genu. Certo. Lá? É. 2008. Realmente. E se pudesse explicar se essa visita realmente existiu e se foi feito algum pedido nessa visita. Eu vou lhe explicar. Eu recebi, minha secretária em São Paulo, recebeu um pedido do escritório do senhor Janene, que eu não cheguei a conhecer, eu não cheguei a estar com o deputado, ex-deputado, enfim, Janene. Eu recebi um pedido para receber o senhor Genu. Então, não conhecia, eu disse que um dia que eu fosse a Brasília, e eu ia bastante a Brasília, sempre fui muito a Brasília, e eu avisaria lá, ela avisaria o gabinete lá, o escritório dele lá, de que eu poderia me encontrar. E foi assim que foi feito. Não foi almoço, não foi jantar, foi um encontro mesmo. e esse encontro, ele foi, ele durou alguns segundos, porque o senhor Genu chegou num carro fazendo um barulho infernal, o carro é um carro que tinha um equipamento na traseira que abria o porta-mala assim, tinha o som, parecia que esse carro ficava parado na beirada da praia com muita caixa, e parou o carro na porta com esse som aberto. e aí, com aquela barulheira, ele entrou na reunião com a camisa aberta, com corrente de ouro aqui assim, corrente de ouro aqui no braço, uma pessoa que me assustou profundamente pela forma como ele foi chegando, e já foi chegando falando muito alto, eu simplesmente cumprimentei ele, disse para ele que ele estava 30 minutos atrasado, que eu tinha outras obrigações e que eu não ia poder sentar para conversar com ele, e agradeci, e fui pedir desculpa, e falei, vamos embora, porque eu não tenho conversa, e não tive, não foi porque ele estava 30 minutos atrasado, é porque realmente causou muita espécie a forma de uma pessoa que eu não estou acostumado a tratar, então assim, não sei qual é o assunto, porque não foi colocado o assunto, e eu não conversei, não teve conversa, foi assim, em pé, tchau. O senhor sabe dizer se após esse episódio houve algum segmento? Olha, tudo o que eu sei veio dos depoimentos, eu li no processo, nunca mais esse assunto chegou para mim dessa forma, entendeu, através, eu nunca, eu conheci o senhor Youssef na Polícia Federal, o senhor Janene eu não conheci, então, assim, nunca houve, se não foi feito algum encaminhamento ou outra pessoa para lidar com o senhor Jardim Lula. Pelo que eu fiquei sabendo, foi quando eles, entre eles lá, indicaram o Fernando, e aí fiquei sabendo também tudo pelas declarações, tá, na época, zero, tudo o que eu sei, sei do processo. Sei mais. Sei de acusação? Defesa de Alberto Youssef? Sim. Defesa de Antônio Campello. Sim. Defesa de Armando Furlan. Defesa de Fernando Soares. Flávio Machado. Sim. De Lucélio Góes. Mário Góes. Sim. Paulo Costa. Sim. Pedro Barusco. Sim. Renato Duque. Paulo Dalmazo. Sim. 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 Do senhor Elton Negrão e do próprio acusado. Tem uma só, excelência. O senhor Otávio afirmou na colaboração que no ano de 2010, também Andrade Gutiérrez fez pagamentos a agência PEPER que teria integrado um valor total também a pedido do Partido dos Trabalhadores e hoje quando o doutor Sérgio Moro perguntou se eram só doações oficiais ao PT, o senhor disse assim, então, acho que deve ter se tratado de um lapso. Certo. pediria que esclarecesse. Não, está certo. Exatamente. Eu me esqueci, sim, senhor. Foi feito uma contribuição para essa, foi feito um contrato simulado com a empresa PEPER de 6 milhões de reais e essa empresa eu tenho impressão que eu não me lembro mais mas acho que ela trabalhava em alguma coisa de internet lá para a campanha da presidente Dilma e foi feito foi feito e vigorou durante o ano de 2010 sem dúvida e não houve prestação de serviço houve uma comprovação mas não houve prestação de serviço para a gente. Mas isso estava vinculado aos valores compromissados com o contrato da Petrobras? Não. Não? Não. Não. É difícil assim eu vou falar com eu acho que não estou sendo muito incisivo mas eu não me lembro acho que não acho que não eu gostaria até de aproveitar para dizer também o seguinte tem mais alguma pergunta? Ah desculpa em relação a essa questão inclusive nós encaminhamos ao Ministério Público uma dúvida que nós temos e estamos analisando de uma outra empresa que pode ter pode ter esta mesma questão semelhante a Pepper em 2010 e 2012 nós não temos a conclusão eu não tenho a conclusão está sendo analisado contratos pagamentos serviços foram feitos porque essa empresa é uma empresa que tem que tem histórico de trabalhar para a Andrade com produtos reais então eu peço até para não declinar por enquanto mas pode ser que surja mais uma se comprovar que realmente foi certo mas é fruto da nossa investigação eu fiquei com a impressão aqui uma pergunta adicional do juízo que alguns executivos que prestaram depoimentos pelo que eu entendi teriam concordado no pagamento da propina por conta desse compromisso assumido pela Andrade não teria sido isso não como eu não entendi alguns executivos que foram ouvidos eu fiquei com a impressão da Andrade isso da Andrade que eles teriam concordado em efetuar os pagamentos incluindo os pagamentos aos executivos por conta desse compromisso não tinha nenhum paralelismo nem vinculação entre uma coisa e outra porque essa outra coisa não era do meu conhecimento certo o senhor gostaria de fazer algo mais sim eu gostaria se o juízo me permite eu também estudei bastante o processo estudei com bastante profundidade e todas as declarações que foram incorporadas ao processo entendo a dificuldade na compreensão do que seja as estruturas de gestão de um grupo feito esse mas é um grupo muito grande é um grupo que nós vários anos temos recebido recebemos o título da empresa que mais emprega no Brasil o maior número de empregados no Brasil os assuntos aqui são variados concessões rodoviárias telecomunicações call center estádio energia elétrica enfim são assuntos além de toda a questão da construção então eu entendo a complexidade na análise para poder fazer qualquer tipo de julgamento das peças acusatórias que estão sendo feitas contra mim mas eu não poderia na minha sã consciência deixar de me pronunciar aqui dizendo olha eu não eu não tenho nenhuma questão contra os crimes que eu fiz mas esse de corrupção de agentes públicos na Petrobras de lavagem de dinheiro na Petrobras e outros crimes que eu estou sendo acusado na Petrobras eu não os fiz assim como em Angra também eu não os fiz não tinha conhecimento não participei agora também não tenho nenhum nenhum constrangimento daqueles que eu vier que realmente eu tenha sido agente de pagar por aqueles que eu fiz não tenho nenhum constrangimento de assumir até porque pela minha colaboração eu continuo disposto a ajudar e a colaborar para o esclarecimento de absolutamente tudo pelo que eu entendi o senhor no seu depoimento o senhor assume diretamente a responsabilidade pela Belo Monte pela propina em Belo Monte sim sem dúvida certo e pela Petrobras o senhor argumentando que o senhor não se sente responsável sem dúvida eu realmente em relação a Petrobras e a Angra dos Reis aos dois processos realmente eu acho que é natural que os os réus até possam se achar inocentes mas eu realmente não encontro ninguém que me acuse nenhuma acusação nem de pessoas da Andrade nem de delatores nem de ninguém que me acusa e não consigo ver uma prova de que eu fiz alguma coisa porque realmente eu não fiz eu não participei eu sou inocente realmente desses crimes mas eu queria só deixar registrado por favor Perfeito então eu declaro encerrado o professor Otávio Marques de Azevedo de Azevedo